Bom dia, Nação Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! A prioridade na Vila Belmiro é a contratação de um técnico. E depois de flertar com a ideia de contratar o Voivoda, ouvir a recusa de Sebastian Becassi e se envolver até mesmo em um improvável impasse com Wanderlei Luxemburgo, o nome escolhido é o de Maurício Barbieri, que foi demitido do Red Bull Bragantino na última quinta-feira, dia 11. E segundo o setorista do Santos, Lucas Costa, o alvinegro praiano tem uma reunião marcada com o Barbieri para a próxima segunda-feira, dia 14. O acordo já está feito e o encontro será apenas para definir os últimos detalhes e anunciar a contratação. O Maurício Barbieri estava no Bragantino desde meados de 2020. Por lá, ele encarou 151 partidas, sendo que foi vitorioso em 58 jogos, empatou 45 e perdeu 51. O aproveitamento do treinador foi de 48,6% e ele conseguiu tirar o Bragantino do rebaixamento em 2020 e ainda carimbou a vaga na Copa Sul-Americana em 2021. E os avanços continuaram. Além de disputar a final da Sul-Americana, ainda conquistou uma vaga direta para a Libertadores de 2022. Porém, na atual temporada, não conseguiu emplacar o mesmo desempenho. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? A contratação do técnico Maurício Barbieri para a temporada de 2023 foi uma boa? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.